Amigos, quando você pensa que já viu tudo quanto é absurdo, o Brasil te surpreende e te oferece mais. A partir de agora, todos os servidores e empregados públicos também serão obrigados a pagar o imposto sindical. Aquelas que oficialmente se chama contribuição sindical obrigatória, que de contribuição não tem nada, porque é impositiva, não tem opção de não pagar, então é imposto. Antes, só abrangir o setor privado, mas através de uma instrução normativa do Ministério do Trabalho, do governo Temer, o pessoal do setor público também vai pagar. Agora, você imagine quanto de dinheiro que isso vai movimentar com o número de funcionários que existem no Brasil. Só do setor do Poder Executivo Federal são cerca de 150 mil, enfim, num cálculo estimado, superficial, chega-se ao número de que os sindicatos receberão cerca de 200 milhões de reais a mais com essa medida. Ou seja, se eles já são poderosos hoje, já são instrumentos importantes na luta política dos partidos de esquerda, funcionando como franjas dos partidos de esquerda, agora o governo Temer lhes dá um aditivo de mais 200 milhões de reais para intensificar a sua luta. Sim, minha gente, neste país sempre é possível piorar. Por favor, compartilhe esse vídeo e ajude a esclarecer a nossa gente sobre o golpe, esse sim, um golpe que estamos sofrendo. Porque não será possível, desse jeito, a gente continuar a lutar por liberdade, tendo a estrutura sindical, a república sindical cada vez mais forte. Obrigado.